E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Natalia assume que tem ciúmes da brincadeira de Lina e Jessilane com Eliezer Isso mesmo gente, Natalia voltou a criticar as brincadeiras das meninas com Elie Ela estava desabafando junto com Lucas e criticou as brincadeiras que acontecem entre Lina, Jessilane e Eliezer dentro do reality Lucas chegou a sugerir que Natalia passasse mais tempo com Elie, Elie e Slow E descia uma pausa na relação com as comadre Lucas ele disse, tenta dar uma respirada da relação de vocês, fica mais lá comigo, com Elie e com a Slow E Natalia ela disse, eu vou te dar um exemplo, depois que você beijou a Slow, que dia eu briguei contigo? E Lucas respondeu, não brincou mais não E Nat disse, eu não sou amiga da Slow não, eu não sou coleguinha dela Mas pra mim é questão de respeito, eu acho muita palhaçada Já falei várias vezes que eu estou curtindo o menino, que eu não gosto desse tipo de brincadeira e não acho legal Já falei várias vezes, mas parece que elas fazem até pra provocar, sabe? Elas sabem que eu tenho ciúmes e mesmo assim ficam fazendo brincadeiras boas com ele Eu já tinha deixado claro que eu não gostava E a Lina fica sempre nas mesmas brincadeiras Eu não falo mais nada, o mínimo é respeito E aí gente, o que vocês acharam desse desabafo de Natalia? E gente, Natalia ela deixou claro que não gosta de nenhum tipo de brincadeira Entre Lina e Eliezer e até de Jessilane, ela também está com ciúmes mesmo Mas deixa aí no comentário a opinião de vocês e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!